Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Eu vou te dar de soco o que a franquia tem de filme. Você não tá entendendo? Hoje eu mato o Nel. Mando um salve pro Paul Walker quando chegar no céu. E é por isso, mano, que eu tô rimando bem. Eu vou pro chão porque o MC Nel viu o chão do Ishalifa, mas eu não vi. Vai nascer ou é gay. Hoje você vai perder. Você é o arrombado. O meu carro tá avançando pra vitória. Você tá indo pra meu lado. Você tá avançando pra caralho. Porque pra mim você é uma baobo. Você quer falar eu, ele sou alguém. Eu te bater, mas não vai ver de novo. Porque pode e até vale a pena. É por isso que eu tô na batida. Você falou de calia. Porque esse bicho pulate, esse gato Mia. Mia, quem tá voando agora na minha tela? Cê é no dela. Vale a pena, vem de novo. O J tá rimando a história de novela. O J tá rimando a história de novela. O J tá no pra mim, cê é uma rima revela. Eu te matei, te matei pra dormir. Mas não tem barulho de ciderela. O JP quando o N tá rimando é como se fosse romântico e não gara. Porque eu me sinto cabelinho. O protagonista é da favela, pô. Por isso que agora vou ser amarela. Não tá bem, cê tá bom. Mas a luz só ficou sua tela. É. Mas eu faço a favela do agora. Eu tô te matando, te mutando. Eu tô na TV desde sempre com a favela. Prazer, Lázaro Rambos. Prazer, Lázaro Rambos. Prazer, Lázaro Rambos. O que é pra mim, cê é um infeliz. O meu bem, eu não sei a aliança. Mas eu aproveito um salve pra sair. Vai na rua. O salve pra sair. É por isso que eu já, arquiteto. Seu Lázaro Rambos. Esse coba de laguetos. Mandei esse inseto. Mandei esse inseto. Mandei esse inseto. Tá ligado o que eu tô nesse clima. Eu mando rir. Pra Lázaro Rambos. Quando eu rir. Foguinho pra cima. Foguinho pra cima. Fogo esse cara eu acaso. E aquela novela louro. Com a Brasília largada. Foguinho de um afogado. É por isso que eu sou carregado. Mano, hoje eu falo padrinho. E chocolate com a pimenta. Que eu enfiei no seu furo. Os caras são bravos demais. Por isso que eu vou me matar. Só que se não vai conseguir. Pois agora eu te mostro. Você pode ser mundo do marido. É, mesmo ganhando ou perdendo. Não imita ninguém. Tá só Lili. Então seja Lili. Mas mesmo assim eu sou referência. Pra vários eu crio tendência. Mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento para as vidas. Mas minha irmã que é eterna. Falou que eu tenho frio. O frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Não tô entendendo o seguinte. Ele é otário. Como assim desse tag. Você não pensa aí. Mas ele não entregou. Só caguei. Sou pra caralho. Você não tá entendendo. Freestyle ainda é informação. Não é só fazer sua nefastia. Essa porra aqui é criação. Ah, essa porra aqui é criação. Rima improvisada. O freestyle é falar coisa séria. Falando da minha ex-namorada. Eu não preciso disso abaixar o meu nível. Esse é seu limite. Você fala de relacionamento no passado. Relacionamento que eu tenho é só cupid. Galera, você acha legal? Fala que não precisa disso. Mas já levou. Batalha pro pessoal. Essa que é a diferença. Por isso que você é só... Tem que ter histórico de lá. Desinfluenciador. Só que é aquele que só desinfluencia. Então eu sou um influencer. Só um desinfluencer. Aquele que não tá de hip-hop. Mas que te dá choque igualzinho à Taser. Então não é só você vai. Tem que entender. Sabe o que eu já mando agora? Aqui você tem limite. Você não falou que eu só químio no Detroit. Influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. É, demorou, só que aqui seu verso põe menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da ponte foda do Brenos É fácil, hoje eu quis em você Sem entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais Aqui eu vou matar quando eu tô na base Por isso que eu savo vida fazendo minha frase Você vai ficar no quarto Mesmo que a fucinheira Não vou ainda atravessar essa trade Atravessa a trade Mano, vai se fuder Essas daí é maldade Essas rimas do clichê No bem com gracinha que é seletiva Segunda-feira Cachorro mal e sem gracinha Não tem fucinheira Você achou que vai ser cheio Eu só tô enganando ao nível do adversário Tá vendo? Você que não Gagueja e faz uma carinha Prazer, MC Magrão Ah Ei, quem é senhor? Sem maldade, mano, agora que você já perdeu Por que não leva a mal, meu parceiro? Faz o que eu fiz Esse daqui é mudinha, não é um MC Raiz Poxa Esse foi clichê Aí tem que que eu não fazer Você vai responder Se eu sou Magrão E você vai pro céu Bota pra sua casa A satisfação é da lei Eu tô cansado Toda mão é o MC com o verso forçado Usa o meu bordão Então vou te falar Inventa um pra eu jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já sei Sente ele no ciclista O meu bordão É salvar a vida Eu faço isso Em todas as ruas Salvo das vidas Aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui Debatendo até o final Por que eu sou MC Sem maldade, pai Nessa você foi infeliz Você é MC Nutella Sim, faz o que eu já fiz Pode até tentar Meu mano, soco Tô nessa gás Não é sobre quem passou fome Há uns anos atrás Não é sobre quem tá correndo hoje Pra poder não passar fome Nunca mais É assim que começa, guri Se tu tentar Você vai cair Você quer bater de frente Mas você não toca Cuidou no MC Eu vou acabando contigo Meu mano, você é um cabaço Veio de Ribeirão Preto Vai voltar pra lá Só que pedacinho por pedaço PEDACINHO POR PEDAÇO PEDACINHO POR PEDAÇO PEDACINHO POR PEDAÇO Mas eu sou paciente Sou verdadeiro Pedacinho por pedaço Eu espero o tempo necessário POR INTEIRO Aí vou tá completo Se você não entendeu Pode pá Eu também já passei fome Mas eu tô correndo Pazuca, mas também passa É, não é sobre quem passa mais Até porque tem um sotinho que vende Até porque tem um criança que apanha Até porque tem um adulto que aprende Por isso que agora eu faço rima A favor ou contra gosto Eu não tenho um rostinho que mais vende Mas tem a rima que quebra meu rosto Sou que bebendo agora que eu faço meu improvisado A vida já quebrou na cara Quer quebrar meu rosto e chegou atrasado Mas eu não vou ver quem agora no bagulho você não entende Tem criança que aprende E onde eu moro infelizmente tem criança que vende Mas ele não tem rima Por isso faço outra força Ele é desse jeito Ai meu Deus Eu fiquei sem resposta Eu não tenho mais o que falar Por isso agora não compara Mas eu sou o joelho do tempo que fala Botão de emergência Fala da minha cara Quem falou foi da minha cara Foi você, eu sou otário Você que falou da minha cara Vai pra cá do caralho Porque você sabe meu mano Que você vai embora Foda-se que minha cara é pra dentro Isso é hemorroida aqui é pra fora Mano Quem vai lembrar sua cara foi tu Quando o vestido de tu Por isso meu coração tá gelado Garanto que é frio igual Saúl Se você não tá entendendo Trouxe a rima fia de iglu E você o que que tem a ver com isso Cuidar da tua vida fiscal de tu Eu tô não vai vendo como é que eu te atrapalho Se eu fiscalizasse o seu cu porra Eu ia ter muito trabalho Eu ia ter que receber muito bem Eu ia ter que receber muito bem Aê Esse ia ser seu papel Mas eu te mando pro seu Você vai embora de cadeira de rodas Vai parecer que você rimou com um ladrão Não tá entendendo de nada Por isso que esse é seu desgoto E se eu fiscalizar de teu cu Era só eu olhar pro teu rosto porra Aê 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 Pira o oxigênio Ser o kibe do habibis Falta o CCG no contra o Brenos Então eu vou Pegar a virada memo Eu faço a guima que é foda Eu tô surpreendendo Tem dois tipos de gênero Eu vou explicar Uns que realizam desejo Outros que deixam desejar Aê Aê Minha Aê 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 Perno Você sabe que se errou, o Brenos mano que faz o flow Hoje a sua cara parou lá aqui no chão, fácil como são Só que no ataque você errou Brenos que superou, disse eu sou professor Por isso que quando eu quimo eu tenho tanto amor Que te deixo em favor, por isso com amor Hoje eu vejo sua cara cheia de frustração Não entende que eu faço a métrica quebrada Você entende que aqui é rara Então pega e compara A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara Então rapaziada, se inscreva no canal Ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade apanhando o canal Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like E também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta Qual o seu MC favorito, aquele rádio histórico, aquele bate e volta que pegou fogo E todo mundo gostou, mano De verdade Então não se esqueça rapaziada Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal Irmãsulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês Espero que entendam a regra nova do YouTube rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis, Irmãsulo HD Que rumo aos 600 mil inscritos É nóis, falou Tchau 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 Tchau